Fábio, como dizer que uma pessoa tem bafo na regra da etiqueta? Boa! Boa! Eu faço muito corporativo, né? Eu faço palestras pelo Brasil inteiro, agora retomadas, aí graças a Deus. E eu faço muito treinamento de atendimento. Principalmente treinamento de excelência em atendimento. Eu sou contratado por N empresas pra que isso aconteça. Então, empresas de saúde, atendimentos hospitalares, prontos-socorros e tudo isso. Até porque, se você imaginar, hoje esses super hospitais e laboratórios e clínicas é um turismo, é um acolhimento de elite. Você vai passar horas ali ou dias. E numa situação não a melhor da vida. Não é todo mundo que vai ter bebê. Tem muita gente que vai, sei lá, tirar uma perna. Então, assim, não é legal. O que é o negócio? Eu falo claramente pras pessoas. Eu vi. Eu vi aqui. Não dei fora, não, porque eu vi o bonequinho. Inclusive, eu já sabia. É só pra zoar. Não, e eu trato... Eu vi o bonequinho. Não, porque eu trato... Pode ser muito observador, cara. Tudo a gente tem que tratar com naturalidade. Caramba, meu. Tudo na vida. Por isso que eu te falo, o preconceito e a arrogância, na grande maioria das vezes, não está na palavra e na expressão. Está na entonação. E fundamentalmente no sentimento de quem está falando. É o jeito de se falar. E é o sentimento de quem está falando. É. A pessoa pode, ironicamente, dizer que você está maravilhosa. Nunca vi uma mulher tão linda querendo debochar de você na última essência. É verdade. E pode te falar, olha, hoje você errou. Hoje você derrapou com o maior carinho do mundo. É verdade. Então, tudo é uma questão de ajudar. No caso do bafo, então... No caso do bafo, é pra falar total. O que tem que haver hoje, que a gente tem que tomar muito cuidado, é a história da hierarquia em função desta chatice dos dias atuais de assédio. Tudo é um assédio. Então, se você disser para uma pessoa que está podre, que tem aquele bafo de latrina, que parece que comeu oito queijos franceses estragados, e aí você diz pra ela que ela está com maiorito, ela pode sair dizendo que ela foi assediada. Exato. Que ela foi alvo de preconceito. Então, eu seria um... Recomenda-se gravar? Recomenda-se gravar. E assim, existe essa possibilidade. Se a empresa tem um código de vestimenta, isso tem que ser colocado na entrevista e a pessoa tem que cumprir ou não. Se ela vai sair da empresa, no momento que ela cruzar a portaria, ela vai se transvestir para o que ela quiser, problema dela. Se a regra ficou clara para ela que era isso, então ela tem que cumprir. Se a regra é atendimento, como é que você pode atender uma pessoa que, para poder falar com você, tem que ficar em apneia? É. Você tem aquela pessoa que está falando com você e você faz... E segura. E reza para ser breve aquela explicação, porque você tem um limite de tempo. E você vai dando um passo para trás e a pessoa... Vai dando um passo para trás e você tenta dar aquelas desviadas disfarçadas, porque aí você faz... Aí quando você não está aguentando mais, você faz... Então, que é o tempo de você... É como se você saísse da água, mergulhar, pegasse o ar e afundasse de novo. Exatamente. É um terror, entendeu? Vale para o suvacão, vale para o CC. Tem que avisar. E a pessoa não pode se ofender. Eu sempre falo, se essa pessoa não tem uma alma caridosa, uma avó, um tio, uma mãe, um marido, uma marida, alguém próximo para dizer que deveria ter poupado a pessoa disso... Exato. Que pena vai ser a função de alguém do RH. Vai ser. Porque, assim, hoje em dia vocês não sabem o que são as caixas de reclamação das empresas. Então, empresas desse porte, e quanto mais caro o serviço prestado, as pessoas cobram o melhor atendimento por isso, você encontra fácil ali, olha, eu fui atendido pelo funcionário e tal, mas eu não consegui ficar de tão mau hálito que ele tinha, tananana. Boa. Então, pronto. Então, pronto.